Rolim de Moura registra 5 mortes nas últimas 24 horas por complicações da Covid-19 Benta e Davina Ferreira Pepinelli Pérez, sócia proprietária da Faculdade Farol de Rolim de Moura Dona Benta, como era conhecida por grande parte da população, completaria 76 anos e faleceu vítima de complicações da Covid-19 Também Ademilso Vieira Quirino, proprietário da pizzaria Rio Verde Ademilso estava internado no hospital dos acidentados em Cacoal, onde não resistiu e veio a óbito no final da tarde de terça-feira E o empresário Olímpio Caldeira da Silva, de 63 anos Olímpio da Central Modas acabou falecendo também, vítima das complicações da Covid-19 Olímpio deu início ao tratamento contra a Covid-19 em Rondônia, sendo transferido para Goiânia Onde não resistiu e veio a óbito na madrugada desta quarta-feira E mais duas mulheres que não foram divulgados os nomes Sendo uma mulher de 82 anos e outra de 73 anos Os dados mostram que Rolim de Moura registrou 28 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas Aumentando o total de casos confirmados para 4.980 Ao todo, 422 pacientes já se recuperaram e 675 pessoas ainda estão em tratamento 30 delas seguem internadas 86 pessoas já perderam a vida por complicações causadas pela Covid-19 Desses 5 óbitos registrados, 1 foi em Rolim de Moura, 3 em Cacual, 1 em Goiânia